Dona Maria Glória passou a vida sofrendo com dores no joelho. Muita dor, joelho inchado, perna inchada, não podia andar direito, as pernas estavam muito inchadas, muita dor nos ossos. Já seu Idemar Souza descobriu um câncer neste ano. A cirurgia para remover o tumor pelo Sistema Único de Saúde veio mais cedo do que ele esperava, menos de um mês após a internação. Agradeço a Deus e a equipe do hospital, que foi muito bom. Como é que foi o atendimento aqui para o senhor? O atendimento foi bom, nota 10. Seu Idemar e Dona Maria foram operados no Hospital Federal de Ipanema, que só no primeiro semestre do ano realizou mais de 4 mil cirurgias. Em 2017, o número de cirurgias aqui no Hospital Federal de Ipanema cresceu 26% com relação ao primeiro semestre do ano passado. É o maior índice dos seis hospitais federais aqui do Rio, que juntos realizaram mais de 23 mil cirurgias este ano. Uma concentração de esforços, tanto do ponto de vista administrativo, nessa limpeza, digamos assim, da fila, como dos médicos e da enfermagem para fazer alguns sábados de cirurgia, para tentar andar mais rápido. De janeiro a junho deste ano, a espera cirúrgica dos seis hospitais federais do Rio de Janeiro caiu para a metade, de quase 17 mil para cerca de 8 mil cirurgias. Além dos procedimentos cirúrgicos, os hospitais registraram ainda mais de 400 mil consultas ambulatoriais e cerca de 54 mil atendimentos de emergência. Atendimentos em oncologia, ortopedia e cardiologia são os mais procurados nos seis hospitais. Por meio de um convênio entre o Ministério da Saúde e algumas instituições credenciadas, como aqui no caso do Rio de Janeiro, em especial o Hospital Cílio Libanês, está nos apoiando, num planejamento estratégico para a gente implementar isso de forma mais eficiente possível para o sistema. Depois de colocar uma prótese no joelho, Dona Maria espera agora realizar o que antes parecia impossível. Não dá para andar, agora eu vou andar se eu quiser.